Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Valdeque Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 21 minutos, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Não dá, né? Deputada Tia Ju, que preside este expediente inicial. Eu serei breve, porque ainda quero alcançar o Colégio de Líderes, mas eu fiz questão de me inscrever no expediente inicial para refletir sobre um contraste e fazer uma denúncia. O contraste tem a ver com o que nós fizemos ontem aqui no plenário na solenidade de entrega do prêmio Paulo Freire pela Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini, comissão que eu integro, e prêmio Paulo Freire, que foi instituído nesta casa por uma resolução de iniciativa do deputado Eleomar Coelho, da qual eu sou coautor. E ontem fizemos um lindo momento de reconhecimento, de gratidão às escolas, profissionais de educação, movimentos coletivos, que, apesar de todas as adversidades, se destacaram na educação do Rio de Janeiro. Foi um belo momento, além de termos homenageado também em memória educadores que nos deixaram, inclusive em função da pandemia, alcançados, atingidos, enfim, pelo coronavírus, entre eles o meu querido amigo, professor Jorge Nassim Vieira Najá. Homenageamos também os pesquisadores que se recusaram a receber a ordem do mérito científico num gesto de protesto contra o governo negacionista de Bolsonaro, que nega a ciência, nega a vacina, e, portanto, receber homenagem de um governo com esse perfil é, na verdade, de alguma maneira, se acompliciar com essa lógica. Então, esses pesquisadores foram reconhecidos ontem por seu duplo mérito, pelo mérito científico propriamente dito e também pelo mérito decorrente de seu ato de coragem, de bravura, de firmeza, de altivez, defendendo a ciência brasileira e suas instituições. E por que falo de um contraste? Porque enquanto fazíamos isso aqui ontem, neste mesmo plenário, a prefeitura de São Gonçalo, a Sorrelfa, sem conversar com ninguém, encaminhou para a Câmara Municipal e pedindo votação em urgência hoje uma mensagem que desfigura, desfigura o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo. o prefeito Capitão Nelson, alinhado ao governo federal fascista, com descompromisso também com a educação pública, com descompromisso também com a ciência, manda para a Câmara sem nenhuma discussão com as escolas, com os profissionais da educação, com as entidades representativas do Magistério Público, notadamente o CEP, em descumprimento a um TAC, a um termo de ajustamento de conduta, que foi celebrado pela prefeitura de São Gonçalo como Ministério Público, no qual a prefeitura se compromete a instituir uma comissão para discutir as propostas de mudanças no plano de cargos dos profissionais da educação daquela rede, ele avança numa verdadeira caça ao Magistério, avança contra o plano de cargos, carreira e vencimentos dos meus colegas profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, destruindo progressões, adicionais de formação continuada, triênios, estabelecendo uma série de novas exigências que transformam aquela carreira não numa carreira, mas numa gincana de obstáculos, em que os profissionais vão ter cada vez mais dificuldades de ter progressão por titulação, de ter progressão por tempo de serviço, de ter a perspectiva, o horizonte de uma trajetória profissional. Ao mesmo tempo, o governo que não garante atendimento, atendimento elementar, aliás, a responsabilidade precípua dos municípios, que é o atendimento em educação infantil, e nós temos vários colegas profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, que vão às escolas trabalhar, levando seus filhos pequenos, porque não há creche pública, não há escola de educação infantil pública que dê conta, que atenda as demandas, as necessidades dos próprios profissionais, porque as creches públicas não são para os profissionais, não, é para as cidades como um todo, mas estou falando dessa discrepância. Os professores têm que levar, os profissionais da educação têm que levar, muitas vezes, seus filhos para as escolas em que trabalham, porque não há atendimento garantido pela própria prefeitura para a educação infantil na cidade. Então, eu quero aqui fazer uma denúncia, eu acho que é muito importante que na sessão de hoje, na Câmara Municipal de São Gonçalo, essa matéria saia de pauta, que mais não seja pela apresentação de emendas pelos vereadores e vereadoras que têm coragem de fazer o enfrentamento à prefeitura de São Gonçalo e têm compromisso com a agenda dos profissionais da educação, com suas lutas, com sua carreira, com sua trajetória, com a educação pública, na verdade, que é a defesa da educação pública e da escola pública em São Gonçalo, que está em jogo. Então, saúdo aqui os mandatos da Câmara Municipal de São Gonçalo que já nos procuraram, o mandato do vereador Romário Regis, o mandato do vereador professor José Mar, esses foram os mandatos que já nos procuraram e que estão comprometidos nesse momento em interromper esta sanha persecutória, verdadeira sanha persecutória estabelecida pela prefeitura de São Gonçalo contra os profissionais da educação. E lembro, destaco aqui, para além do conteúdo da mensagem, absolutamente atentatória à carreira dos profissionais da educação, eu destaco a forma, sem nenhum diálogo, sem uma reunião, sem um comunicado prévio, nada, uma surpresa, um presente de Natal às avessas da prefeitura de São Gonçalo aos profissionais da educação daquela rede. Então, eu quero aqui me solidarizar com os profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo, usar a tribuna que me foi confiada pelo voto popular nessa casa, para fazer essa denúncia e conclamar, conclamar a sociedade gonsalense, conclamar aqueles e aquelas que reconhecem a importância da escola pública municipal de São Gonçalo, da valorização de seus profissionais, que se levantem, que levantem suas vozes contra este ataque despudorado, este ataque covarde, este ataque absolutamente sorrateiro que o prefeito, capitão Nelson, desfere, desferiu no dia de ontem contra os profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo. Vamos resistir em defesa da educação pública, em defesa do plano de cargos, carreiras e vencimentos conquistados na luta, no debate, no bom enfrentamento político, é assim mesmo. Os governos discordam, os sindicatos discordam, produzem sínteses, produzem acordos, mas há um processo dialógico que tem que se estabelecer. Aliás, falar de processo dialógico em matéria de educação, já que a pauta nesse caso é educação, lembra Paulo Freire, cujo centenário se celebra esse ano, que sempre defendeu a justo título que a principal mediação do processo educativo era o diálogo. Por isso, faço aqui essa denúncia e renovo os meus compromissos com a defesa da educação pública, com a defesa do direito à educação, com a defesa da valorização dos profissionais da educação e, neste caso específico, em completa sintonia com a luta e com os movimentos de resistência neste momento que estão em curso entre os profissionais da rede municipal de educação de São Gonçalo. Muito obrigado, deputado Tia Ju, vou ao colégio de líderes agora. Obrigada, deputado Valdeque. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.